Edelson Moura Edelson Moura Edelson Moura KT, BSB Obrigado KT Olha, hoje nós teremos atrações fantásticas Eu vou receber aqui um pessoal bacana Que já esteve aqui comigo Lá do nosso Goiás Nosso Goiás, os goianos estão com tudo Na música sertaneja a gente não precisa nem falar Os goianos estão realmente arrasando em todo o Brasil Pra começar o programa é Delson Moura de hoje Vem aí, os meninos de Goiás Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas voltinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra ligar a dor que eu passo Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Simbora, sanfoneiro É sanfoneiro doido, menino Amigo, entre agora E não repare nada Hoje é o aniversário Dessa casa abandonada Há tempos que foi embora Adoro a peça morada Até o vento murmura Seu nome de madrugada Quarto escuro Quarto escuro Cama fria Não tem ninguém Estou chorando Com a falta do meu pé Quarto escuro Quarto escuro Quarto escuro Cama fria Não tem ninguém Estou chorando Com a falta do meu pé A cama está vazia O travesseiro soprando O cobertor não me aquece O vento que está soprando E nas quebradas da noite E tucas estão queimando E o travesseiro amigo Por ela está esperando E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento Quando me separei daquele amor Jurei que nunca mais eu ia Um outro amor querer Só para não sofrer o que eu já sofria Mas de repente vi dentro de mim Senti que só eu não me via De novo me entreguei E hoje eu voltei Querer como eu queria Apaixonei de novo De novo insulcionado Porque meu coração não fica sem paixão Não fica sem agrado Oh, goiás! Eita mundo, velho Bom demais da conta Bom demais Tudo bem, graças a Deus Melhor agora ao seu lado Prazer ter vocês aqui Esse menino que se criou Ouvindo a Delson Moura no Morão da Cancela Com certeza, lá na porteira escutando E satisfeito demais estar mais uma vez aqui com você Sempre é uma emoção e uma honra para os meninos de Goiás É verdade Pra quem não sabe, o pessoal de casa O Edelson foi um dos grandes incentivadores Da carreira dos meninos de Goiás E nós desde o nosso primeiro trabalho Nosso primeiro disco Do trio Meninos de Goiás, ele sempre nos apoiou E a gente está feliz de estar aqui com o senhor Mas eu quero depois aqui contar a história do seu pai Verdade, rapaz Vamos contar essa história já já Sente ali, fica ali Sentadinho Vamos cantar mais aqui Eu vou trazer agora Uma outra atração Que veio também do nosso Estadão de Goiás Goiás tem mandado aqui pra nós Cantores extraordinários Cantores duplas sertanejas Muito boas Minas Gerais também Quero mandar um abraço Para os cantores mineiros Os artistas mineiros E eu agora vou chamar A Dair Dutra Direto de Goiás Para o Brasil Tome um copo de cerveja aqui comigo Somos amigos Amigos pra que se envergonhar Eu sou o mesmo do passado e do presente A minha história não preciso te contar Essa aliança em seu dedo tem meu nome Vê se recorda as juras que você fez E se quiser chorar mistura e come os prantos Mas esta noite quero tê-la outra vez As alianças que enfeitam nossos dedos Guardam segredos que ninguém pode saber Somos amigos Apesar de tantas brigas Beba comigo Ainda gosto de você Estamos casados Mas o maldito bestinho Tirou de mim Você que tanto eu queria Por isso hoje Ando triste Pelas noites Apaixonado Afogado Na boemia Até as pedras Que são pedras Se encontram Nos encontramos Nesta linda madrugada Beba comigo E me abrace Com ternura Depois me deixe Sem adeus Sem dizer nada As alianças Que enfeitam Nossos dedos Guardam segredos Que ninguém pode saber Somos amigos Apesar de tantas brigas Beba comigo Ainda gosto de você Para todo o Brasil Adair Dutra Legal Adair Tá tudo bem? Bem graças a Deus É um prazer imenso Estar aqui no teu programa É Mara Rosa que você mora? Mara Rosa A capital do açafrão É mesmo? Isso O Adair trouxe pra mim Aqui Brasil Um litro de açafrão Lá tem muito açafrão É Capital nacional E aquele mel É mel de abelha Ou mel feito em casa Com açúcar? Aquele é o mel de abelha mesmo Abelha pura Isso Ah que beleza O nosso programa passa lá em Mara Rosa Mara Rosa é uma audiência total Ah mandar um abraço aqui para todos de Mara Rosa O Adair veio aqui visita a gente Esta música é do Newton Lamas Newton Lamas Copo de cerveja Um dos maiores compositores do Brasil Verdade Que vai estar aqui comigo daqui a alguns dias de novo Já veio aqui e vai voltar né? Isso Eu quero mandar aproveitar a oportunidade Mandar um abraço para o pessoal de Mara Rosa É No estado do Maranhão Meu amigo Itaércio Do clube Itamaraty Oh que beleza Lindomar Dutra Lá na Paraíba fazendo rodeio Circuito Nacional de rodeio Você gosta de rodeio? Demais da conta Você não me conhece como cavaleiro de rodeio Ah eu sou muito bom É duro Muito bom Sou duro na queda É igual eu Dificilmente um cavalo me derruba É duro Difícil É duro É duro Eu se não fosse apresentador, radialista Eu ia ser vaqueiro de vaquejada Rapaz Eu sou bom O Nordeste é um sucesso danado Eu sou bom Eu sou bom mesmo rapaz Eu sou bom Não tem dupla que não gosta de correr comigo em vaquejada Eu sou bom mesmo Você vai sentar ali Você vai sentar ali Ficar com a gente Abraço Muito obrigado aí pela oportunidade Você vai cantar mais Tenha calma Fique tranquilo Sente ali com a gente Olha eu vou fazer um breve intervalo Dentro de instantes estaremos de volta com os meninos de Goiás Com essa galera firme aí que veio visitar a gente E outros artistas que estarão com o Edelson Moura Aqui no nosso palco Até já Brasil Programa Edelson Moura Volta já Ômegas Fã O mais revolucionário produto que a saúde com beleza acaba de lançar Os ômegas 3, 6 e 9 são gorduras saudáveis que servem principalmente para prevenir derrames, infartos e tromboses Atuando sobretudo na redução das taxas de mau colesterol e triglicerídeos sanguíneos Além disso, os ômegas 3, 6 e 9 são essenciais para a construção da membrana celular Trazem benefícios para pele, sistema imunológico e emagrecimento, contribuindo de diversas formas para o bom funcionamento do organismo Ômegas Fã da saúde com beleza O mundo inteiro já sabe dos muitos benefícios dos ômegas 3 Mas preste atenção neste detalhe Ômegas Fã não é somente ômegas 3 Ômegas Fã são ômegas 3, 6 e 9 Com este produto, sua saúde vai agradecer muito mais Saúde com beleza Procure nosso representante na sua cidade Ou faça sua compra pelo nosso site Saúdecombeleza.com.br Nosso WhatsApp 619-9819-5151 Quando os cabelos começam a cair Pode ter certeza Seu corpo está precisando de vitaminas essenciais A saúde com beleza tem o produto certo para resolver esta situação Calibre Estimula o crescimento saudável dos cabelos Com fios resistentes e brilhantes Também ajuda a fortalecer as unhas E manter sua pele com aparência jovem e revitalizada Seu cabelo está caindo? Calibre Com apenas uma cápsula por dia Seu cabelo cresce mais rápido Com muito mais força e beleza Calibre O polivitamínico que a Saúde com Beleza recomenda Procure o nosso representante na sua cidade Ou compre pelo site Saúdecombeleza.com.br WhatsApp 619-9819-5151 Calibre Já estamos de volta para todo o Brasil com o programa Edelson Moura na TV E eu quero agora falar com todos os nossos amigos Representantes, clientes da saúde com beleza Sobre as novidades que estamos lançando Não é, KT? Estamos lançando três produtos maravilhosos Aqui na minha mão está o colágeno É o... Perdão, não é o colágeno O colágeno está aqui Deixa eu pegar o colágeno primeiro e falar dele Esse é o colágeno da Saúde com Beleza Que foi lançado agora É um produto que já é mundialmente conhecido Mas agora a Saúde com Beleza está lançando o colágeno Nós vamos anunciar muito esse produto em nossos programas E aqui, este é novíssimo também É o complexo Natu de ômegas Ômegas 3, 6 e 9 em cápsulas Para você ter uma saúde plena Eu não preciso mais falar aqui A importância dos ômegas na nossa saúde Mas é importante lembrar Que os ômegas, eles evitam muitas doenças Inclusive o colesterol alto é combatido O triglicerídeo elevado também é combatido Através dos ômegas E aqui está o lançamento da Saúde com Beleza O complexo Natu E o outro produto que estamos lançando O ômegas Fan Este produto aqui Ômegas Fan Também ômegas 3, 6 e 9 E ele também é produzido com o óleo de peixe E outros óleos Inclusive óleos vegetais Ômegas Fan Ômegas 3, 6 e 9 Aquelas pessoas que têm rejeição a peixe Podem consumir o complexo Natu E aqueles que não têm rejeição a peixe Esse contém o óleo de peixe também Que é muito bom Os ômegas do peixe Nós temos aqui ômegas 3, 6 e 9 No ômegas Fan Este é mais um produto Mais um lançamento da Saúde com Beleza Para vocês E agora eu quero chamar mais uma atração No nosso programa É Delson Moura na TV Esses meninos são de Minas Gerais Nós vamos trazê-los agora Pela primeira vez no nosso programa A primeira de muitas vezes Que nós vamos recebê-los aqui Para todo o Brasil Tales e Taironi Olha amor Olha só o que você me fez Tô aqui, tô sem rumo outra vez Eu sei, não consigo disfarçar Tanta tristeza estampada em meu olhar Mais um dia o jogo vira A saudade aperta Seu coração é alto Flecha que te acerta Um sentimento antigo que agora renasce Tudo que era desprezo Agora é só saudade Diga que quando tá com ele Ele tá sofrendo Essa história é só passatempo Vivendo essa mentira se escondendo Fala que essa história é só falsidade Porque comigo tem amor de verdade Mais um dia o jogo vira A saudade aperta Seu coração é alto Flecha que te acerta Um sentimento antigo que agora renasce Tudo que era desprezo Agora é só saudade Diga que quando tá com ele Ele tá sofrendo Essa história é só passatempo Vivendo essa mentira se escondendo Fala que essa história é só falsidade Porque comigo tem amor de verdade Porque comigo tem amor de verdade Diga que quando tá com ele Ele tá sofrendo Essa história é só passatempo Vivendo essa mentira se escondendo Fala que essa história é só falsidade Porque comigo tem amor de verdade Thales e Thales e Thayrone Thales e Thayrone Deixa eu ir aqui pro meio Fica aqui no meio Que é pra gente conversar Você é o Thayrone Thayrone, isso aí Você é o Thales Isso aí, sou o Thales Vocês são irmãos? Irmãos Eu acho que sim, né, parceiro? Por que que um saiu menor do que o outro? É da mesma fábrica? Eu acho que ele ainda vai chegar no meu tamanho Ainda vai chegar? Vai chegar ainda Mas é da mesma fábrica, né? Da mesma fábrica Todos dois da mesma fábrica Vocês são mineiros? Somos mineiros De Iturama, Minas Gerais Triângulo Mineiro Iturama, Iturama Iturama Estamos chegando lá em Iturama Meu abraço aí pra todos vocês de Iturama Obrigado a todos, né, pela audiência aqui No Edelson Moura, na TV E recebendo aqui os meninos, né? Desde pequeno que vocês cantam? Desde os sete anos de idade A gente trabalha com música, né? Iniciou na aula de violão Mas cantando profissionalmente como dupla Tem três anos Três anos Três anos Esse é o primeiro disco? É o primeiro disco, é o primeiro trabalho Estão satisfeitos por terem vindo à Brasília? Satisfeitos demais, cara Estão participando aqui do seu programa pela primeira vez Esperamos que seja a primeira vez de muitas, hein? Verdade Fizeram rádio também, né? Fizemos, fizemos programa de rádio Visitaram o programa do Edelson Moura na rádio Isso aí Foram lá, gravaram um programa inteiro, né? Uma hora de programa Exato, gravamos lá com você Cantores do Brasil, né? Mostrando pro público brasileiro Aqui tem uns cantores Doidos pra ir lá e não conseguem Aquele cantor ali nunca foi lá É doido pra poder ir lá e não consegue ir Você ainda não me convidou? Não, não O negócio é que... Brincadeira, gente, eu já fui várias vezes, viu? Ah, onde que você foi várias vezes? Lá no Cantores do Brasil, já fui duas vezes No meu programa? Eu quero esses meninos lá no meu programa Porque eles são maravilhosos Como diz a Caminho Eles cantam pra Dedéu E são bons violeiros também São bons violeiros Tocam mesmo a viola sarada, né, menino? Estão agendados lá no Marcelo José Convidados, viu? Já estão agendados Tá, 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 que maravilha Vamos cantar mais? Simbora Você tem alguma coisa assim que você queria registrar? Queria falar? Telefone, rede social? O que é que você gostaria de dizer? Eu quero deixar um convite aqui pra toda a galera aqui de Brasília Sim Queria dizer a todo mundo que dia 15 de setembro Tales e Taironi Vai estar no restaurante Palhoça Próximo a Candagolândia Showzaço Com várias participações Ah, eu não ia falar nada não Mas compraram os ingressos E você é nosso convidado de honra É, não, comprei os ingressos Três ingressos Opa, que beleza Foi uma fortuna Quase quebra a empresa Verdade Mas valeu a pena Vamos Cadê as violas? Bota uma batida Aô, viola sarana Aô, vou dar Legal Vamos aqui Continuar com Tales e Taironi no palco Eles vão cantar mais um sucesso É com você Mais uma madrugada passa E eu aqui sem dizer nada A saudade me condena E os nossos corpos se separam Minha vida sem você Eu tô pagando caro Olho pro céu Vejo uma estrela Imaginando o teu rosto Oh, meu Deus Que insegurança Eu tô ficando E a vida sem você Eu tô perdendo o jogo Pego o telefone na mão E fico esperando ansiosamente A sua ligação Vou virar um cachacê Vou virar um cachacê Vou virar várias ratinhas De janeiro a janeiro Pego o telefone na mão Pego o telefone na mão E fico esperando ansiosamente A sua ligação Mas se você não voltar Só tenho uma opção De manhã De manhã De manhã vou pro trabalho De tarde vou pro boteco Madrugada da cachaça Eu vou encher o caneco Mas se você não voltar Mas se você for voltar Quero que a vence primeiro Não quero mais seu amor Quero te ver no desespero Vou beber o dia inteiro Vou virar um dia inteiro Vou virar um cachacê Vou virar várias ratinhas De janeiro a janeiro De manhã vou pro trabalho De tarde vou pro boteco Madrugada da cachaça Eu vou encher o caneco Mas se você for voltar Quero que a vence primeiro Não quero mais seu amor Quero te ver no desespero Vou beber o dia inteiro Vou virar um cachacê Vou virar várias ratinhas De janeiro a janeiro Tailes e Tairone Quero mostrar aqui O CD dos meninos Esse é o primeiro Primeiro disco Novinho em folha Lançado aqui para todo o Brasil No nosso programa Edelson Moura na TV Eu vou agradecer a vocês Agradecer também aos seus papais Que estão aqui conosco São empresários de vocês Cuidam da carreira de vocês Quer divulgar o telefone de show? Já está aqui embaixo Não precisa Já está aqui na tela Rede social, Facebook Instagram Orkut O que mais? Twitter Tudo, né? Como é que é lá? Tales e Tairone Oficial Encontra a gente em todas as redes sociais Instagram, Facebook, Twitter Tudo lá Tales e Tairone Oficial Isso Tales e Tairone Oficial Que legal Muito obrigado mesmo Por terem vindo aqui Nós vamos fazer Um breve intervalo Mas antes Você sabe por que KT? Que a Marina não veio hoje? Eu sei Foi por causa de um cachorro É verdade Ela contou pra você? Contou Ela está dodói, gente O que é que o cachorro fez com ela? Olha na perna, viu? Machucou a perna Todinha, viu? Machucou a perninha dela, né? Machucou Ela está dodói, gente Também eu falei pra o namorado dela Meu filho Esses cachorros animais Grandes demais assim Eles são muito brutos Porque o cachorro estava brincando Pois é, uma brincadeira que ficou, né? Não pode brincar com bicho, né? Eu falei Como é que você vai brigar com um pitbull? Não dá Com um pitbull Não pode brincar com um pitbull Com um leão Pode brincar com um leão? Não Você já viu alguém brigar com um onça? Não Nem de brincadeira, né? Nem de brincadeira Mas a semana que vem ela está aqui É, com certeza, viu gente? Vamos fazer um breve intervalo Daqui a pouco voltaremos com o programa Edelson Moura na TV Até já Brasil O produto que vamos anunciar agora Vai chamar sua atenção Milhares de pessoas já sonhavam com ele antes mesmo de sua chegada Agora chegou E o seu sonho tornou-se realidade O melhor produto para emagrecimento Ele mantém o metabolismo funcionando Para que haja maior queima calórica ao longo do dia Fornece mais disposição para as atividades diárias Além disso, ele é fonte de fibras Contribuindo para a redução do inchaço Regulando as funções intestinais Fitfino Elimina as gorduras mais rápido Ação Detox Contém cromo Que ajuda a diminuir a vontade de doces Espalhe esta notícia Fitfino é o produto certo para ajudar você no emagrecimento Este é mais um produto exclusivo da Saúde com Beleza Procure nosso representante na sua cidade E não aceite imitações Peça também pelo nosso ZAR 61998195151 Já estamos de volta com o programa Edelson Moura na TV Eu estou aqui com o Calcem D3 É o cálcio mais 800 da Saúde com Beleza Vem aqui bem pra pertinho de mim Aqui, 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 aqui Aqui pertinho, juntinho Esse Calcem aqui O Calcem D3 da Saúde com Beleza Está sendo um dos produtos mais vendidos da nossa linha Então é importante a gente falar o porquê do sucesso desse produto Eu pediria que você lesse pra mim aqui Que tem umas letrinhas bem miudinhas que eu não consigo ler Leia pra mim A composição é Suplemento mineral de cálcio A base de concha de ostras Com magnésio, zinco e vitamina E e D3 Aí é que está o segredo É? É Segredo zinco e magnésio Zinco e magnésio E ele é cálcio mais 800 Você sabe o que significa isso? Não Ele é potente Olha Porque grande parte dos cálcios que você encontra no mercado É cálcio mais 400 Cálcio mais 300 Cálcio mais 450 Esse aqui é cálcio mais 800 Calcem D3 É um produto exclusivo da saúde com beleza Está à venda em todo o Brasil Pelos nossos representantes E queria que você lê isso de novo aí Que é importante Sim Essa informação é muito importante As pessoas É um suplemento Mineral Mineral De cálcio A base de conchas de ostras É Magnésio, zinco, vitaminas E e D3 Que beleza, hein? Nossa, é super potente Você está com a vista boa Super potente Que eu não consigo ler essas letrinhas assim Eu não consigo Não sei por que acontece isso comigo Eu ainda não tenho idade Não, não tem mesmo Não tenho idade, né, KT? É, não tem Isso é injusto Sem conseguir ler uma coisinha dessa É, isso é injusto É muito injusto Então é o cálcio mais 800 Mais 800 Calcem D3 Calcem D3 Obrigado, KT Um suplemento completo Completo pra você levar pra casa E cuidar da sua saúde Obrigado, KT Vamos trazer de volta ao palco Os meninos de Goiás, Brasil Feliz de semana é dia de cerveja Roda sertaneja e de ficar bonito Cai na gandaia, namora gostoso O rei da mulherada, todo mundo da madrugada De entrar de carro lindo, calça apertada Bota invocada e perfume cheiroso Entra na festança, mostra que é bom de dança Sapate abonido, agarrado na armonena É um tal de agarra, 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 agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, 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 agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agaradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim Bem de semana, é dia de cerveja Amor da sertaneja, de ficar bonito Cai na gandaia, namora gostoso Sorrida mulherada, namor da madrugada De andar de carro lindo, calça apertada Bota invocada e perfume cheiroso Entra na festança, mostra que é bom de dança Sapate abonido, agarrado na armonena É um tal de agarra, 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 agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarra de mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, 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 agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarra de mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, 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 agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, 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 agarra de mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, 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 agarradinho nela Doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarra de mim Louca de amor, requebra toda só pra mim Meninos de Goiás Meninos de Goiás aqui no programa Edelson Moura na TV, é uma festa Rapaz, que alegria, né? Seu programa é sempre a alegria A alegria é sempre nossa Leonidio Moreira, pega esse microfone aí Você acha que é pecado a gente dançar desse jeito? Me colocou no estreito, né? Porque eu acompanhei eles Depois eu me arrependi E dançou bonito, rapaz Eu fiquei pensando, será que é pecado? Eu fiquei preocupado com você Quando você entrou ali Eu falei pro Marcelo, ele tá enferrujado Olha só Não é possível Ô Cida Defende o Edelson Moura aí Fala pra ele Olha, não é assim não A gente sai pras baladas Eu fico a noite toda acordado Então, você vai e dança o forró a noite todinha A noite toda Forrozeiro, rapazinho Forrozeiro Ainda dançam os meninos aqui Legal isso aí, parabéns Obrigado É verdade Fala, Marcelo A Carminha falou pra você lançar o kit véio Kit o quê? Foi, kit véio Mas aí é demais Isso aí é demais Ela que falou, não fui eu não Você me paga, viu, Carminha Não, porque eu sou a véinha da turma aqui, né? Quem que falou isso? Olha, você Eu falei? Você Não, eu falei Eu não lembro Você O que é que você quer comigo? Que você falou que queria falar comigo Olha, mês de agosto foi seu aniversário, não foi? Meu aniversário Ficou mais novo Você é de lagarto, não é? Você é de lagarto, você é jipe Aí eu fui lá buscar um presente Diretamente de lagarto Pra você Na minha terra? Ah! Kit lagarto Kit lagarto Não acredito Jabá, criaturas Olha Jabá Rapadura Gente, é mesmo De lagarto A massa de milho Pra fazer cuscuz Que coisa mais linda E ainda farinha Pra poder fazer farofa Eu gosto muito de farofa mesmo Obrigado, Carminha Vem cá, me dá um beijo Você foi a primeira pessoa Dessa bancada Que me trouxe um presente Fora o Leoginho Leoginho não vale Porque o Leoginho Toda vez que você vai pro Maranhão Ele traz rapadura Só traz rapadura Eu não sei porque Ele acha que eu só como rapadura Mas olha gente Vamos continuar aqui com os meninos de Goiás Eles vieram pra abrilhantar o nosso programa Pra cantar Estão aqui pra isso Falar da carreira Como é que tá por aí? Estamos falando Esse projeto novo que tá andando Me falaram que tem um projeto novo Tem uma música nova Que nós estamos muito felizes Desde já Agradecendo a vocês Radialistas Apresentadores Que tem apoiado o nosso trabalho Estão levando a nossa música aí Por todo o Brasil Estamos felizes demais Com a aceitação que ela tá tendo A música se chama Cachaça Spotify Cachaça Spotify Spotify É um treme moderno, né? A história do seu pai Que disse que quando era menino Quando você era menino Ele tinha uma história Se vocês quiserem ser cantor O meu pai é o seguinte Quando nós começamos a nossa carreira Nós gravamos o nosso primeiro disco Era disco ainda Foi em 91 E ele falava pra gente assim Olha, o negócio é o seguinte Vocês querem fazer sucesso? Nós morávamos no Guaraí Era Goiás Hoje é Tocantins Eu sei Era Goiás Vocês querem fazer sucesso, menino? Então nós temos que fazer o seguinte Eu preciso levar vocês lá na Nacional da Amazônia Vocês passarem o programa Dedéus Moura Se não cantar lá Não vira Era o Faustão da época Se não cantar lá Não vira sucesso Isso virou sucesso E em 92 nós tivemos a oportunidade De estar no programa dele Na rádio Falando pra todo o Brasil Esse menino não era nem desse tamanho ainda Eu era pequeno nessa época Era pequeno Mas é sempre uma satisfação Porque a gente ouvia também Sempre fã do seu trabalho Aqueles recados que a gente falava Que você mandava pro pessoal E é interessante Que quando você mandava o pessoal Tá lá sete horas na porteira Cinco pra sete Eu já tava esperando Já tava esperando na porteira Legal Vamos cantar mais Vamos lá Tirei da garagem o carro Fui no bar do lado Comprei cerveja No play agora Tá tocando Zezé e Luciano E o engranado de cerveja Já tá acabando O mal de todo recém-largado É a bebida Se mistura com moda Apaixonada e complica Já acordei que dei no celular Mas pelo carro Melhor sofrer sozinho Do que mal acompanhador Cachaça, esporte, pa e só moda sofrida No peito ela não sai Eu amo essa bandida No play agora Tá tocando Zezé e Luciano E o engranado de cerveja Já tá acabando Cachaça, esporte, pa e só moda sofrida No peito ela não sai Eu amo essa bandida No play agora Tá tocando Zezé e Luciano E o engranado de cerveja Já tá acabando Cachaça, esporte, pa e só moda sofrida No peito ela não sai Eu amo essa bandida No play agora Tá tocando Zezé e Luciano E o engranado de cerveja Já tá acabando Cachaça, esporte, pa e só moda sofrida No peito ela não sai Eu amo essa bandida No play agora Tá tocando Zezé e Luciano E o engranado de cerveja Já tá acabando Os meninos de Goiás Rapaz, olha, o Brasil todo está nos assistindo agora E a gente sabe O Nordeste Onde nós temos uma grande audiência Em muitas cidades do Nordeste Às vezes Perguntam assim Mas esses meninos Eles existem há muito tempo Tô vendo pela primeira vez agora Na televisão, né? Bastante No programa do Edelson Moura Mas essa carreira já vem, ó De anos, né? Há muitos anos Você já tem 30 anos de carreira, né? Por aí 30 anos Mas 30, 28, 29 anos de carreira É uma vida Eu já tô fazendo 92 de carreira Não, não é bom E nós não poderíamos deixar De estar aqui E lançar essa música no seu programa E receber a sua bênção Como é que é o nome dessa música nova? Cachaça Spotify Spotify, fácil Você entra lá no YouTube Dos meninos de Goiás Já tem vídeo? Tem Você entra lá Procura meninos de Goiás oficial Tem o vídeo nosso Tá lá Cachaça Spotify E tem outras modas Aquele bate-papo gostoso Que a gente teve com você Vocês de casa Aí se preparem Pra ir lá no YouTube Dos meninos de Goiás Pra vocês conhecerem Um pouco da historinha Dos meninos de Goiás Ah, tá legal Gente Eu vou fazer um breve intervalo Vou continuar com os meninos de Goiás Aqui comigo Eles vão já já Cantar mais uma moda Eu volto daqui a pouquinho Com o programa Edelson Moura na TV Até já Brasil Programa Edelson Moura Volta já Edelson Moura está de volta Aos palcos Mas se for O maior criador de sucessos Com centenas de músicas gravadas Pelos maiores nomes do meio artístico Está trazendo um show que sua cidade estava esperando Leve para sua festa Novo CD Novo CD Novo show Será Está inesquecível Edelson Moura Contrate agora Ligue para Pinheiro Rio Shows 21-995-03-7733 A Saúde com Beleza apresenta o produto que todos estavam esperando Truque O tônico sexual do momento Vamos aumentar o desejo de ser feliz Utilizando dois comprimidos por dia do Truque É como o deslitado Aqui está o Truque Além desta função Ele baixa o colesterol Os triglicerídeos Combate anemia Pressão alta Enxaqueca Depressão Ácido úrico É digestivo Diurético E faz uma verdadeira revolução No aumento da atividade sexual Compre o Truque Deixe na cabeceira de sua cama Tome um comprimido quando acordar E outro antes de dormir Se você colocar este hábito em prática Deus em potência sexual Aí está o Truque Ah, mas não podemos esquecer de um detalhe Truque não é somente para homens Presentei também a sua companheira com frasco Pois ele regula o ciclo menstrual Auxilia no tratamento hormonal No aumento da fertilidade E na secura vaginal Reduzindo os sintomas da TPM Menopausa Calor Irritação Truque é exclusivo da Saúde com Beleza Procure o nosso representante na sua cidade Ou compre pelo nosso site Saúdecombeleza.com.br Ou pelo Zap 61998195151 Programa Edelson Moura está no ar Já estamos de volta para todo o Brasil Com o programa Edelson Moura na TV Hoje recebendo o Altair Que veio lá de Mara Rosa Eu quero A minha curiosidade de saber Mara Rosa fica perto de que lugar assim que eu conheço Porangatu Uruaçu Ah, é perto de Porangatu? Isso Na divisa do Tocantins quase Quase na divisa Mas é na beira da BR da Belém Brasília? Fica num trevo a 9 quilômetros Depois do trevo é 9 quilômetros Toda vez que eu passar lá agora Eu posso ir visitar você? Comer uma galinha caipira lá? Na hora, estou esperando Volta aí Obrigado aí, amigo Olha, eu estou aqui com Dois CDs do Edelson Moura Um religioso E um CD romântico Já estou fazendo mais dois Esses aqui A Saúde com Beleza comprou todos Todo o estoque que tinha Porque como eu vou gravar o CD novo Esse CD aqui Eles querem fazer uma promoção No site da Saúde com Beleza Toda compra que você fizer no nosso site Saúdecombeleza.com.br Junto com a sua compra Seja de qualquer valor A Saúde com Beleza vai mandar um CD Desse aqui Vai um CD Somente um Você escolhe Ou o religioso Ou o CD romântico Mas nós vamos presentear você Que fizer a sua compra Na Saúde com Beleza Não esqueça que Nós estamos gravando Já mais dois CDs Um CD nosso Da juventude Que sou eu CD nosso E vou gravar também E vou gravar também Um CD Dos idosos Para velho Que é o CD de Seresta Para vocês aí Vou gravar um CD para vocês O CD de Seresta Que já estamos terminando Com o maestro Adail Moreira Eu vou chamar agora A nossa KT BSB Vem cá KT Porque em substituição A gente sabe que o Andreoni Pelinsky É insubstituível A gente tinha programado Para que a Marina Viesse fazer os alozinhos hoje Acontece que o cachorro O cachorro do namorado dela Acidentou a perna dela Não é O cachorro não mordeu não É que o cachorro brincando Animal muito pesado Arranhou a perna dela E você sabe Que essas moças Muito Entendeu? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá certo? Por causa do cachorro Da coleira do cachorro Que arranhou a perna dela Um arranhãozinho Nem nada você precisa de ver Agora vamos Arranhãozão 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 É, um arranhãozão Tá certo Você viu como é que ela tá andando? Eu vi Você quer imitar ela andando Ou você quer que eu imite? Não Eu não sei imitá-la não É, mais ou menos uma coisa assim mesmo, né? Né? É, mais ou menos isso KT Sim Os alozinhos Do Edelcinho Cadê? Quem escreveu pra nós? Olha só De todo o Brasil tem recado aqui pra você Que legal, que bom Olha, tem recado pra você dar Pra você mandar beijo Obrigado, Brasil Mandar abraço Mandar um monte de coisa Obrigado, Brasil Olha só O primeiro recado Ele fala assim Sou Marcelino de Juazeiro do Norte, Ceará Edelso, manda abraço pra mim Obrigado, Juazeiro do Norte Aqui também tem uma pessoa que diz assim Edelso, abraço gostoso Muito, gosto muito da sua presença na TV Você me lembra o saudoso Bolinha Parabéns Bolinha Bolinha Arrasou E você entrar na minha é legal Arrasou Muito bom Arrasei, arrasei O nome dele é Aneilton Barbosa Obrigado, eu era fã número um do Bolinha Um ícone da nossa TV brasileira E ele fala de Santo Antônio De Jesus, Bahia Bacana, obrigado, viu gente Muito obrigado Muito legal, né Obrigado Olha aqui, Edelso Aqui é a Edna de Pedreiras, Maranhão Dá um alôzinho pra mim Não perca o seu programa Assisto todos os domingos Edna Adoro Edna Obrigado, amiga Obrigado a toda a cidade Obrigado a toda a cidade de Pedreiras No estado do Maranhão Cabocatê Não Não Tem aqui, olha Sou Jardelã Lima Eu falo de Santo Inês Maranhão Assisto todos os domingos Que beleza Obrigado, Santo Inês Ele quer uma alôzão, viu A TV Mirante é retransmissora do nosso programa Em Santo Inês Quero mandar o meu abraço Para o meu diretor querido Tiago E toda a equipe da TV Mirante Aí em Santo Inês Maranhão Obrigado, Catê Tem mais? Tem mais Rapidinho Olha, me chamo Selma Sou natural do Maranhão De São José de Basílios Estou morando em Teresina, Piauí Há 25 anos estou ligada em você Teresina Obrigado, minha gente Muito obrigado Cantei, por favor, leva lá Obrigado, até semana que vem Eu vou agora aproveitando a oportunidade Porque os cantores não querem vir nesse programa Os cantores O programa está aqui O cantor não vem E quando o cantor não vem O que é que a gente faz? É Delson Moura canta Aliás, aqui tem três cantores, né Marcelo José, Léo Gin, né Três cantores Mas hoje eu vou pedir licença aos dois Pra poder cantar uma música chamada Espelho Quebrado O espelho quebrou Já faz tempo que eu não vejo como anda A minha aparência A minha aparência Deve estar igualzinho ao espelho quebrado Jogado no chão Foi a paixão que eu sinto por ela Quem me deixou assim Quem me deixou assim Machucado por fora Quebrado no peito Estou com pena de mim Tempestade de amor Que passou por minha vida Não tive saída Eu estou no fracasso Forro ardente que queima meu corpo E não quer se apagar Há uma ferida Caída aos pedaços E ela nem quer saber Sai de mim Oh tristeza infinita Que eu preciso viver Há esta dor que não passa E que está me matando Hoje ela vive tão longe E nem sabe como estou Tem esperança perdida E devolve minha vida Junte os pedaços quebrados Do nosso amor Tempestade de amor Que passou por minha vida Não tive saída Eu estou no fracasso Fogo ardente que queima meu corpo E não quer se apagar Há uma ferida Está caída aos pedaços E ela nem quer saber Sai de mim Oh tristeza infinita Que eu preciso viver Há esta dor que não passa E que está me matando Hoje ela vive tão longe E nem sabe como estou Tem esperança perdida E devolve minha vida Junte os pedaços quebrados Do nosso amor Legal A festa está muito boa A festa está maravilhosa Mas tudo que é bom Dura pouco Já acabou Marcelo José Já acabou Vamos Vamos encerrar Agradecendo a todo mundo Aos meninos Que vieram de Minas Gerais Obrigado Obrigado Adair Que veio lá de Mara Rosa Que trouxe para mim Como é o nome do tempero Adair Açafrão Trouxe um pacote de açafrão Para o Edelson Moura E mel Que diz que é de abelha puro Obrigado Leoginho Obrigado Carminha Pelo kit lagarto Que veio da minha cidade Olha que beleza Lagarto é uma das maiores cidades Do interior de Sergipe Rapadura de lagarto Com o lagartinho aqui Carne de sol de lagarto É jabá que chama Não é jabá Já está derrubando o meu kit de todo E a nossa farinha de lagarto Olha o lagartinho aqui Então minha gente Cida Obrigado viu Obrigado Leonid Obrigado Marcelo Obrigado os ministros de Goiás Vem pra cá Vamos encerrar cantando Vem pra cá todo mundo Vamos encerrar Esse programa aqui Com música boa Para o povo brasileiro Domingo que vem Semana que vem Porque tem muitas emissoras Que exibem o nosso programa Aos sábados No final de semana que vem Nós estaremos de volta Com mais um programa Edelson Moura na TV Ó Tá aqui nosso telefone Nossos contatos Pra você vir de qualquer lugar do Brasil Cantar aqui nesse programa Até domingo que vem E os meninos de Goiás Cantam aí Encerrando o nosso programa Você não tem coração Não ganha não Que eu estou em pé de guerra Você não tem coração E nem razão Quem muito fala Muito erra Olha não venha me cobrar amor Que eu não me devo explicação Deu tudo errado Por favor me esqueça Nesse seu jogo De amor e sedução Vou cair fora Antes que eu ir ou fechar Você falou que ia me amar Pra sempre encadei O que você me cometeu Vez me promessa Que eu guardei na minha mente Mas só Que nada disso aconteceu Você não tem coração Não venha não E eu estou em pé de guerra Você não tem coração Nem razão Quem muito fala Muito erra Você não tem coração Não venha não E eu estou em pé de guerra Você não tem coração Nem razão Quem muito fala Muito erra Soltar a voz Puxa o fólico aqui Ei, terminou Olha não venha me cobrar amor Que eu não me devo explicação Deu tudo errado Por favor me esqueça Nesse seu jogo De amor e sedução Vou cair fora Antes que eu enlouqueça Você falou que ia me amar Pra sempre encadei O que você me prometeu Fez me promessa Que eu guardei na minha mente Mas só Que nada disso aconteceu Você não tem coração Não venha não Que eu estou em pé de guerra Você não tem coração E nem razão Quem muito fala Muito erra Você não tem coração Não venha não Que eu estou em pé de guerra Você não tem coração E nem razão Quem muito fala Quem muito fala Você não tem coração Não venha não Que eu estou em pé de guerra Você não tem coração E nem razão Quem muito fala Muito erra Faz barulho!